Este Canto de Amor Terra hospitaleira de prosperidade e de felicidade Terra de amor, terra de paz, seja feliz Salve cidade, cidade de Assis Terra de amor, terra de paz, seja feliz Salve cidade, cidade de Assis Este Canto de Amor Tão vibrante, comemora a data feliz Neste hino festivo, saudamos Esta terra querida de Assis Terra hospitaleira De prosperidade e de felicidade Terra de amor, terra de paz, seja feliz Salve cidade, cidade de Assis Terra de amor, terra de paz, seja feliz Salve cidade, cidade de Assis Salve cidade, cidade de Assis Salve cidade de Assis Terra de amor, terra de paz, seja feliz Terra de amor, terra de paz, seja feliz